Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Conforme a exortação apostólica, a solenidade da anunciação do Senhor era e continua a ser festa conjuntamente de Cristo e da Virgem Maria, do Verbo que se torna Filho de Maria e da Virgem que se torna Mãe de Deus. Celebremos repletos de gratidão a Deus pelo sim de Jesus e pelo sim de Maria. Livro do Profeta Isaías Naqueles dias o Senhor falou com Acás, dizendo Pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, quer provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu. Mas Acás respondeu Não pedirei nem tentarei o Senhor. Disse o Profeta Ouvia então vós, casa de Davi, será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Emmanuel, porque Deus está conosco. Palavra do Senhor Salmo 39 Eis que venho fazer, com prazer, a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse Eis que venho Sobre mim está escrito no livro Com prazer faço a vossa vontade Guardo em meu coração vossa lei Boas novas de vossa justiça Anunciei numa grande assembleia Vossa beis Não fechei os meus lábios Proclamei toda a vossa justiça Sem retê-la no meu coração Vosso auxílio e lealdade narrei Não calei vossa graça e verdade Na presença da grande assembleia Eis que venho fazer, com prazer, a vossa vontade, Senhor. Carta aos Hebreus Irmãos É impossível eliminar os pecados com o sangue de touros e bodes Por isso, ao entrar no mundo, Cristo afirma Tu não quisestes vítima nem oferenda Mas formaste-mes um corpo Não foram do teu agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pecado Por isso eu disse Eis que eu venho No livro está escrito a meu respeito Eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade Depois de dizer Tu não quiseste nem te agradaram vítimas Oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado Coisas oferecidas segundo a lei Ele acrescenta Eu vim para fazer a tua vontade Com isso, suprime o primeiro sacrifício Para estabelecer o segundo É graças a esta vontade Que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo Realizada uma vez por todas Palavra do Senhor Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo O anjo Gabriel foi enviado por Deus A uma cidade da Galiléia Chamada Nazaré A uma virgem prometida em casamento A um homem chamado José Ele era descendente de Davi E o nome da virgem era Maria O anjo entrou onde ela estava e disse Alegra-te, cheia de graça O Senhor está contigo Maria ficou perturbada com estas palavras E começou a pensar Qual seria o significado da saudação O anjo então disse-lhe Não tenhas medo, Maria Porque encontraste graça diante de Deus Eis que conceberás E darás à luz um filho A quem porás o nome de Jesus Ele será grande Será chamado filho do Altíssimo E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi Ele reinará para sempre Sobre os descendentes de Jacó E o seu reino não terá fim Maria perguntou ao anjo Como acontecerá isso Se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu O Espírito virá sobre ti E o poder do Altíssimo Te cobrirá com sua sombra Por isso O menino que vai nascer Será chamado Santo Filho de Deus Também Isabel Tua parenta Concebeu um filho na velhice Este Já é o sexto mês Daquela que era considerada estéreo Porque para Deus Nada é impossível Maria então disse Eis aqui A serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a tua palavra E o anjo retirou-se Palavra da salvação Este dia 25 de março E nove meses antes do Natal Marca a concepção de Maria Dia em que ela disse sim a Deus E se comprometeu a colaborar com seus planos Maria Maria em sua vida cotidiana em Nazaré É visitada pelo anjo do Senhor O primeiro anúncio do anjo É de alegria e otimismo Alegre-se O Senhor está com você A presença do Senhor A presença do Senhor alegra E dá esperança A qualquer ser humano Diante disso Maria fica se interrogando O que seria essa saudação O anjo a tranquiliza, o Espírito Santo se encarregará de solucionar as dúvidas Ao receber a proposta do plano de Deus, ela aceita o desafio e se deixa envolver pelo Espírito de Deus Submetendo-se à vontade divina, Maria colabora com a humanidade Trazendo ao mundo aquele que será chamado Filho de Deus O Emmanuel, o Deus conosco Com isso, ela concretiza a esperança que Israel há muito tempo esperava Maria é a humanidade que ama, crê e aceita Deus e se converte em instrumento de sua obra Todo relato, a intervenção do anjo, a aceitação de Maria e o Espírito Criador conduzem para um único objetivo A salvação da humanidade É importante abrir-se à ação de Deus, a exemplo de Maria E buscar realizar, dia a dia, o que ela espera de cada um Ele aguarda nosso sim para que continue agindo entre nós Uma possível chave de leitura deste texto é ver nele um relato biográfico feito por Lucas Que terá ouvido atentamente as confidências de Maria No diálogo entre Deus e a menina de Nazaré, pela mediação do anjo Gabriel Revela-nos uma relação viva entre o divino e o humano Em que a proposta do alto vai sendo progressivamente esclarecida O mensageiro respeita a condição humana de uma garota virgem Que recebe uma proposta inesperada Ser mãe do Messias Maria, a virgem prometida como esposa a José Aproxima-se progressivamente do mistério Deixando-se conscientemente envolver por ele Disponibilizando-se e adequando à proposta de Deus e o seu próprio projeto E termina pronunciando o seu Eis-me aqui Oremos Salve Santa Maria Serva humilde do Senhor Mãe gloriosa de Cristo Salve Virgem Fiel Ensina-nos a ser dóceis ao Espírito Ensina-nos a viver em atitude de escuta da palavra Atentos às suas inspirações e às suas manifestações na vida dos irmãos Nos acontecimentos da história, no gemido e no júbilo da criação Virgem da escuta Virgem orante Acolhe as súplicas dos teus servos Ajuda-nos a compreender que já não podemos ter outra vontade que não a do Pai Outra regra que o seu beneplácito E que em cada instante procuremos a vontade de Deus e nos conformemos a ela Divino Espírito Santo Ilumine-me Ajude-nos a evangelizar Se inscrevam em nosso canal Ativem o sininho Dê o joinha em nossos vídeos E compartilhem a palavra de Deus Tchau 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 Tchau